Vamos precisar de 5 gemas, 4 colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Uma lotinha de excesso de baunilha, 20 ml de óleo vegetal, vamos misturar. 30 ml de leite, temperatura ambiente, uma xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo. Vamos colocar menos de uma metade na massa, 3 colheres de sopa é o suficiente. Com o cubo de chocolate derretido, vamos acrescentar a massa que a gente separou. O chocolate é amargo, tá gente? E o total 6 claras, tá? Vamos bater no volume máximo. Esse é o ponto da nossa claras. Vamos acrescentar junto da nossa massa. Nossa massa, tá gente? O restante a gente vai acrescentar o chocolate. A massa com chocolate. Nossa massa vamos colocar no saco de confeito. Vamos colocar assim. Coloquei no saco de dedinho, tá gente? Novamente com o branco, vamos passar por cima. Vamos, novamente, fazer esse falsete. Vamos levar no forno dos 20 graus aproximadamente em uns 25 minutos. Olha isso, gente. Bom, chocolate. O recheio que vocês preferirem, tá gente? Eu derreti o chocolate e vamos colocar com o nosso recheio. Espalhamos. Com a faca vamos cortar na lateral pra retirar ou ressecar. Enrolamos, vamos deixar esfriar naturalmente, tá? Olha como os detalhes ficam bonitos, gente. Olha o detalhe. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.